Olha bem, então a primeira coisa é ler, né? Eu tinha lido para você, mas vou ler de novo. Sejam três números. O primeiro é o 549, então você destaca isso no seu caderno. Aí, então, você marca aqui no seu caderno 549. Não é para escrever em vermelho, mas eu estou escrevendo em vermelho só para você perceber a diferença entre o que já estava e o que eu estou colocando agora. Aí, deixa eu mudar até de cor. Olha, o segundo tem 267 unidades a mais que o primeiro. Então, esse aqui é o primeiro número. Vou digitar que é mais rápido. Isso. Aí, vamos lá para o segundo número. O segundo é 267 a mais. Então, para calcular, você vai ter que juntar 267. Você tem que juntar isso aqui, olha, para descobrir qual é o segundo número. Deixa eu descrever aqui, segundo. Isso. Depois, bem, você precisa continuar a ler o problema, olha. Deixa eu pegar o lápis aqui. O terceiro tem 97 unidades a mais que o segundo. Então, quando você descobrir o segundo, deixa eu pegar aqui. Você vai descobrir o segundo. Peraí que não deu certo aqui. Aí, deixa eu copiar e colar. Aí, o que você vai pegar? Você vai pegar o segundo e vai... Ele vai estar escrito aqui, o segundo número, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai juntar 97 unidades a mais nesse segundo. 97 a mais. Aí, você vai ver quanto que deu para descobrir o terceiro. Deixa eu escrever o terceiro aqui, só para você saber, olha. Terceiro. Pronto. Aí, depois disso tudo, você vai ter que juntar o primeiro, o segundo e o terceiro para poder fazer a continha. Então, você vai juntar o primeiro número, mais o segundo número, mais o terceiro número. Aí, você vai saber qual que é o total. Deixa eu fazer aqui um risquinho, para você saber que aqui, você vai ter que juntar esses três números. O primeiro, o segundo e o terceiro. vai fazer uma conta de mais, né? Vai juntar os três para saber qual que é a soma desses números. Soma é conta de mais. Tá bom, querida?